Este programa é livre para todos os públicos. Olá família Canção Nova, olá filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, na Sala das Graças Alcançadas. Aqui você pode também visitar, pode também contemplar os vários testemunhos, lembrando que Cachoeira Paulista fica aqui em São Paulo, entre Rio de Janeiro e São Paulo, no Vale do Paraíba, Aparecida é mais conhecida, mas tem essa cidadezinha aqui muito simpática de Cachoeira Paulista que nos acolheu, que nos acolhe, que acolhe tantos peregrinos e você está convidado também a fazer uma experiência de Deus aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Quem é do Brasil, quem é de fora, do exterior, Portugal, vai visitar aqui o Brasil, vem aqui também ao Santuário do Pai das Misericórdias para fazer uma experiência com Ele. Nós convidamos todos os filhos a virem aqui à casa do Pai, não é Márcio? Mais que convidados, o Pai espera pela sua vinda, pela sua chegada, você de perto, você de longe, você além Brasil também, é super convidado a estar conosco e a conhecer, a contemplar, fazer a sua peregrinação ao Santuário do Pai das Misericórdias. E visitando o Santuário, visitando todos os espaços sagrados, participando da Santa Missa, talvez de um momento de adoração, você também com certeza vai fazer a sua experiência com o Pai. E aí depois você conta para nós, é só escrever para faleconosco, arroba paidasmisericórdias.com para contar, para relatar a sua experiência com o Pai misericordioso. E nós vamos fazer esse momento de oração e nesses dias nós estamos apresentando alguns elementos do mosaico do Pai das Misericórdias. E nesse dia nós queremos falar de alguém bem especial, queremos falar de Maria, essa estrela que está presente nesse desenho do mosaico, como a pomba, não é? Bem discreta, mas está ali. Essa estrela que significa a Virgem Maria, que significa a presença de Nossa Senhora. A irmã Patrícia de Souza, quando fez o desenho e depois virou o mosaico do Pai das Misericórdias, ao escutar, ao ter contato com os membros da comunidade Canção Nova, os nossos documentos, ela percebeu que a Virgem Maria era uma presença aqui na Canção Nova. E de fato é, Nossa Senhora tem a sua presença na igreja, nas comunidades e, é claro, também aqui na nossa comunidade, a comunidade Canção Nova. E aqui de maneira especial no santuário, nós temos a imagem de Nossa Senhora Apietá, a Mãe da Misericórdia. Mas chamando a atenção para a estrela e São Paulo VI dizia que a Virgem Maria, que Nossa Senhora é a estrela da evangelização. Ela é a estrela que aponta para Deus, que aponta para o alto, que aponta para os céus. Ela tem uma presença discreta, mas muito eficaz. E é essa experiência que nós fazemos aqui como Canção Nova. O nosso pai fundador, Padre Jonas Habib, ele já dizia isso, ele como um bom salesiano, filho de Nossa Senhora Auxiliadora, ele trouxe também vários elementos da espiritualidade salesiana para a Canção Nova. Por isso que nós bebemos também dessa espiritualidade mariana. Nós somos filhos de Maria, nós somos a casa de Maria e queremos como casa de Maria também acolher os filhos e filhas que fizeram uma experiência mal com o pecado, mas que agora estão retornando. Então, desde já, seja bem-vindo à casa do pai, à casa da Virgem Maria, à casa de Nossa Senhora. E este elemento mostra, mostra, e aqui é meio estranho dizer isso, mas mostra e se esconde, né? A estrela, ela está ali, discreta, mas presente, apontando para as coisas do alto. Ao olharmos para a estrela, nós não paramos na estrela, nós não paramos em Nossa Senhora, nós vamos até Deus, nós vamos até Jesus. Essa é a experiência que a gente precisa fazer aqui, não é, Márcio? É verdade, Padre. Me recordando aqui, quando o Senhor dizia da Canção Nova, que é a Casa de Maria, o primeiro espaço aqui, né, da Chácara de Santa Cruz, onde está o Santuário do Pai das Misericórdias, aqui em Cachoeira Paulista, o primeiro espaço foi, de fato, a Casa de Maria, Mãe e Mestre, que é uma casinha que tem até hoje aqui na Canção Nova, né, ali onde fica a Capela da Sagrada Família, que depois foi crescendo um pouquinho, mas permaneceu essa construção. E a primeira construção que já estava aqui na Chácara, quando Deus nos deu, né, pelas mãos da Virgem Maria, esta Chácara aqui. Então, o Padre Jonas batizou Casa de Maria, Mãe e Mestra, para dizer que Nossa Senhora é esta presença, né, que nos ajuda, que nos auxilia, que cuida de nós, que como Mãe, também nos ensina a amar o Seu Filho Jesus, a fazermos esta experiência com a expressão máxima da misericórdia de Deus, né, que foi nos dar o Seu Filho Jesus numa cruz, para nos salvar, para nos redimir. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né, vai dizer João Batista, para que nós possamos experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E vale dizer, nesse momento, pedindo a Mãe do Céu, a Nossa Senhora, que nos ensine. Nos ensine, Mãe, a amar o Teu Filho Jesus. Nos ensine, Mãe, a nos lançarmos nos braços misericordiosos de Deus, a vivermos esta experiência de filhos que precisam do consolo, que precisam do cuidado, que precisam do carinho. Alcança, Mãe, estes filhos que agora rezam conosco, estes filhos que estão perdidos, machucados, dilacerados por causa do pecado, como o corpo de Jesus que a Senhora tomou em seus braços, dilacerado pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Mas que a Senhora também viu ressuscitado. Nos ensine, Mãe, a viver esta espiritualidade, a nos lançarmos nos braços da misericórdia. Obrigado, Mãe, por nos acolher, por nos abraçar. Obrigado, Mãe, porque a Senhora tomou posse. O anjo disse à Senhora, O Senhor é contigo. E a Senhora passou por provas, por dificuldades, mas com certeza a Senhora sempre lembrou dessas palavras. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Que essas palavras, Virgem Maria, também possam ecoar o coração das pessoas que estão desesperadas, que estão aí vivendo por tribulações, passando por dificuldades. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Amém. Márcio, vamos acolher esse testemunho de uma pessoa que também fez essa experiência de ter Deus bem próximo a ela. A Maria Lima, de Petrópolis, Rio de Janeiro, ela diz que em fevereiro de 2019 foi diagnosticada com uma pneumonia. E ela diz assim, como os antibióticos orais não surtiram efeito, uma semana depois fui internada. Mesmo assim, não obtive melhor. E cinco dias depois fui para a CTI, onde fiquei por 40 dias entubada, fiz traqueostomia, uma biópsia. Então descobriram uma fibrose pulmonar, doença crônica. Os médicos tentaram de tudo, mas a cada dia era uma complicação diferente. Não me lembro de muita coisa desse período, mas me lembro claramente que quando eu estava muito mal, eu clamava por Deus pedindo socorro. E a imagem que vinha era exatamente esta, a do altar, o Pai das Misericórdias, me puxando e me levantando. Fiquei mais de 70 dias hospitalizada. Precisei reaprender a andar, a comer. Tenho o pulmão comprometido e faço o uso do oxigênio. Para piorar a minha situação em março deste ano, testei positivo para a Covid-19. Fiquei hospitalizada por 17 dias e venci a doença. Graças a Deus, a intercessão de Maria e de tantas pessoas que oraram por mim, hoje eu estou aqui comemorando o meu aniversário, agradecendo ao Pai das Misericórdias por ter me segurado, me puxado e me levantado quando eu clamei. Deus é maravilhoso. Obrigado Maria Lima pelo seu testemunho. É isso mesmo, né padre? Deus, o Pai das Misericórdias, que nos levanta da lama do pecado, que nos traz de volta a vida. Isso. E o Senhor foi com Maria, o Senhor foi com a... Maria Lima. Maria também. E é com você. Então, confiemos à Virgem Maria todos os nossos pedidos, rezando esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor é contigo na situação em que você está. e acolha, por intercessão da Virgem Maria, a bênção do nosso Deus, que é Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.